Oi gente, então a gente tá aproveitando o dia, gente, hoje pra arrumar os canteiros de morango, né? Tá vendo lá no fundo, lá? Ó, onde tá meu dedo? Lá no fundo, ali, tem os canteiros de morango. Então, a gente começou a tirar agora ali, vamos tirar todos esses plásticos, os arcos, né? Pra gente arar. Ó, agora... Então, vamos arar ali. Ó, gente, já estamos passando ali o trator, como está pra vocês ali. Primeiro, estamos passando na área de pousio, né? Uma área ali que estava com a adubação verde. Aí, depois, a gente vai passar lá onde foi tirado os... O plástico dos canteiros de morango, né? Para os meus, que estão terminando de juntar os ferrinhos, né? Que a gente prende as lonas com o ferrinho. Vamos lá. Esse que está passando ali é o vizinho nosso. Esse é o Paulinho, o Bait. Ele faz esse trabalho aqui pra todos os presentes. Um vizinho, se precisa, tudo bem, né? Sempre bem, ó... Curado aí pra ele. Ó, a primeira tá ficando assim, ó. Então, fala assim. Agora, tá ficando assim. Ai! Salo orgânico, ó. Ó o que a gente acha aqui, ó. Minhoca, gente. Minhoca. Tem bastante minhoca aqui. Delícia, né? Solo... Bom... Um solo que tem minhoca. Ó, gente. Então, toda essa área aqui... Vai até... Ali em cima, perto da... Da Zamora. Aí, vem aqui, ó. Beirando a Zamora. Ele vai passar o trator. Tá? Ó. Aqui. Aqui é os plásticos que a gente tá tirando do... Dos morangos velhos, né? Como o Sal tratou também. E toda essa área, a gente vai plantar... A adubação verde. Que é... Vamos plantar a aveia preta. A adubação verde de inverno, já. A gente vai tá entrando com um pouquinho também de... A gente vai plantar um pouquinho de nabo. Porque o nabo forrageiro, ele dá um... Uma florzinha. Que as abelhas gostam bastante. Aí, pras abelhinhas. Olha, gente. Essa área aqui, que tava com os morangos já velhos, né? A gente tirou. Tantar, mas produzindo. Então, um arão aqui. Ó. Parando toda essa área aqui, a gente vai plantar também aqui o... Adubação verde de inverno. O final do dia. Esse pedaço aqui, gente. Já fazia um tempão que a gente não passava o trator. A gente evita passar o trator. Tem trabalho muito com a roçadeira. Com capina. Mas como é uma área que já fazia tempo que a gente não botava o trator em cima, né? E aí, pra plantar a aveia vai ficar melhor. Ó. Então, essa área aqui. Essa daqui. Tá bem pousil, né? Tá bem descanso. Que eu tinha a adubação verde de inverno já, e de verão. Aí, aqui é onde tinha os... Aqui, onde tinha os morangos. Que aí a gente tirou tudo, tá? Vai produzir a adubação verde de inverno agora também. Então, nessas duas áreas aqui, a gente vai plantar a adubação verde. E aí, o inverno. Essas manilhas aqui, a gente tinha colocado nos canteiros aqui. Cada canteiro tinha uma manilha. Vinha desde lá de cima. Porque o terreno, ele é meio... Que é uma inclinaçãozinha. E aí, a água acumulava muito em alguns canteiros. E a gente foi colocando por baixo dos canteiros. Vinha descendo. Sabe? Cada canteiro tinha uma manilha dessa pra ver se a água. Aí, quando chovia, o que acontecia? Não empossava a água. Porque ficava melhor pra você. Andar entre os canteiros e fazer a colheita do morangos. É isso, gente. O próximo passo. Acredito que amanhã, depois de amanhã, a gente vai fazer o fronteiro da aveia. Vamos fazer a lanche. Né? Tem previsão de chuva daqui em dois, três dias. Aí, já vai ficar bem semeada a aveia. Um pouco os passarinhos comem, né? A sarafira come. Mas faz parte, né, gente? Beleza? Se você não inscrito no canal, aproveita aí, já se inscreve, já deixa o seu joinha. Que é bem importante pra gente. Mas esse seiro de terra é muito bom, gente. É delícia. Nossa, quero, quero. Já, daqui a pouco, já entra um monte de passarinho aí. Pra pegar as minhas, ó. Os sócios, são os sócios. Como diz o meu amigo da feira. Meu amigo Júlio, lá da feira da Emapé. Tem uma feirinha orgânica lá toda quarta-feira. Eu fazia essa feira lá. Só que depois apurou serviço por aqui e eu parei de fazer a feira. Uma feira orgânica que tem as quartas-feiras na Água da Bandeira, ali, 500, no Cabral, Curitiba. Um abraço lá pro povo. O Júlio, meu sócio, ele sempre me chama de sócio. É isso, sócio? Então, que eu falo em sócio, eu lembro dele. Aqui eu tenho os passarinhos de sócio. Oi, gente! Tudo bem? Dia seguinte, hoje a gente vai semear a veia preta nos dois quadros. O que estava em pousil e o quadro que estava com morango já do ano retrasado. Tá bom? Vamos lá! Tchau, tchau! Gente, esse quadro aqui, então, fizemos. O quadro de pousil, né? Plantamos já a veia. Agora vamos plantar aqui nesse do... Onde tinha os morangos, né? De dois anos. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito Então semeamos aveia aqui Nesse espaço onde tinha os morangos Uma área de 2.600 metros Mais ou menos E aqui Nesse espaço onde era Pouzil Um espaço de mais ou menos 1.600 metros Aveia de inverno semeada A gente Procura não deixar a terra nua Então se não vai usar A terra Planta adubação verde No caso aqui a gente está plantando adubação verde de inverno Já estamos no mês de abril Então é sempre bom deixar a terra Coberta Tá bom gente? Para não dar erosão E também Protege o solo É uma adubação muito boa Você não fica gastando depois com Comprar insumos De fora Para estar adubando a terra Bom dia gente Dia seguinte Olha gente Choveu De madrugada Bem forte A gente plantou aveia Aveia preta A adubação verde de inverno Plantamos ontem E amanheceu chovendo Agora deu uma parada Aí eu vim aqui gravar para vocês Mas vai chover mais ainda Graças a Deus Então a aveia vai pegar super bem Por conta dessa chuva que deu Beleza gente? Se inscreva no canal Deixe o seu joinha Que é bem precioso para a gente Fiquem com Deus E um beijo no coração Tchau Olha como eu havia comentado com vocês Começou a chover de novo E o dia hoje Pelo jeito vai ser assim Chove Para Aquela chuvinha fina Sabe? Isso aí gente Ai gente Que delícia Delícia de chuva Que delícia de sol Eu amo Chuva Amo sol Gratidão Deus De todo meu coração